Fala, galera! Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E boa paz a dia, como vocês vêm acompanhando os vídeos, hein, mano? A gente tá aqui na mansão Berti e é o seguinte, agora a gente tá indo almoçar. E, Neiva, eu tenho uma surpresinha pra você. Qual? Tu vai pagar tudo. Você vai gostar muito. Tu vai pagar a conta? Não, não, não. Ah, valeu, Vinícius. Não, não, não. Você finalmente tá deixando você pôr. Nossa, finalmente. Bora, Neiva. Ele vai pagar tudo. Ele vai pagar tudo. Amei, Neiva. Eu tenho a notícia para dar, que tipo assim... Você quer dar? Não. Você fala. A notícia, Neiva, a notícia. Fala aqui dentro o que vai ter que estar todo mundo. Olha, Lucão, tem a notícia para dar para você, Neiva. Fala, Neiva. Ó, mas tem que estar meio que todo mundo. Cadê? Quem vai almoçar junto? Todo mundo, mano. Cadê a tropa? Cadê o resto? Ó, tem a notícia que isso aqui vai ter que estar todo mundo reunido aqui na Superfaz. Solta a voz. Até ir almoçar, né? Aham. É isso mesmo? Tá, fechou, então. Cadê a Kim? O que você tá voltando? Porque ninguém vai poder fugir dessa. Kim, ó, agora tá todo mundo aqui, né? Você vem aqui também. É a tropa do Arrania Vídeos. Ó, onde a gente vai almoçar hoje? Ah, isso. Restaurante aqui do lado. Mas, como é que é? Tipo, é caro, é barato? Ah, mas um... Carinha até, mano. Carinha? É? Ah, deve ser, sei lá, um 100 conto por pessoa. Então, não é isso? Então, Neiva, eu acho que eu vou ficar aqui comendo um pão. Tem um pãozinho aqui, ó. Mas é o seguinte. Por quê? Ó, porque a gente vai ver aqui, eu não sei se todo mundo vai topar, mas vocês não têm a opção de não topar, fazer um desafio do cartão, fechou? Alguém vai gastar milzão hoje. Alguém vai mandar milzão. Só o Cauã come o quê? Um prato? Nossa, eu vou participar. Não, se for por quilo aqui lá, não vai estar enrolado. Porque, na moral, o Cauã, ele come tanto, você é bimbo, hein? Mas como que vai funcionar? Não, é assim, a gente vai pegar, vai lá, cada um vai pegar o que quiser, vai comer o que quiser. Vai chegar na hora de pagar, a gente coloca todos os cartões num boné, sei lá, alguma coisa. E o boné que a atendente pegar, ou, boné, não, o cartão que a mulher pegar já é. Vai ter que passar na hora. Vai ter que passar e pagar tudo. Não deve. Vamos pegar isso aqui que tá cancelado. Certo, crédito, parcelado, não quiser. Pagando. Pagando, vai embora. Ó, fechou. Demorou? Fechou, fechou. Vai do quê? Vamos de carro, né? Chegou a hora certa, hein? Ó, vocês pegam a conversa meio andando aqui, mas é o seguinte, né? Tá gravando aqui, porque a gente vai fazer o desafio do cartão. Desafio do cartão? É, a gente vai almoçar, ó, vocês não tem opção de não topar. É, assim, vai tá todo mundo aqui, o cartão que caiu já é. Todo mundo dá o cartão. Vocês topam? Topa, moleque, a gente tá tudo. Que cara é louco, meu Deus do céu. Olha as coisas que ele venda. Vamos começar rezando aqui, porque se cair no nosso cartão, a gente vai ter que trabalhar o mês inteiro pra pagar um almoço. Não tem nem cartão. Não tem? Não. Não, mano, vai dar um jeito, né? Eu tô ainda não... Eu vou fazer uma vaquinha, né? Eu vou fazer uma vaquinha, não. Ela tem que se virar. Pedir dinheiro no sinal, é isso? É. Você já tá acostumado, né? Tô acostumado, né? Não, vocês não viram que a gente aprontou esse dia, mano. Eu vou deixar um replay aqui. Editor, coloca um take do vídeo daqui, hein? É, vocês viram aí, é vergonha, né? Meu Deus do céu. Mas enfim, Bruno, não, né? Vai, tipo, tudo isso aqui... Nesse carro? É sete lugares. É sete lugares. É sete, mano. É sete lugares, tá em quinze. E aí, como é que faz? Ah, então vai ter que pegar mais um carro. Vai ter que pegar mais um carro, né? A Camila falou que vai com ela. Vai com ela? É, então, mas eu acho que eu vou aqui mesmo, tá? Tchau. Vai perder, vai perder. Até o chefe que não pode vir. Fala, chefe. Sabe que eu dirijo melhor que eu. Ah, misericórdia. Eu que não confio nisso. Bora, Zaza? Bora. Tá cartão no pente? Não, vai ter cartão no pente? Não, vai ter que ir atrás? Ah, então vou lá. Ah, não bora. Não, eu não vou atrás, não. Ah, então eu vou lá também. Como é que é, Isa? Não, você pode voltar com ela. Vamos voltar com ela. É que eu dirijo muito bem, ele quer que você grave. Como é que eu dirijo, hein? Nossa senhora. Tira minha teda aqui. Cabeça de coco. Calma, pode judiar da criança? Ah, não, velho. Como é? Descomporta? É, nego. Você conhece o lombado, então? Parecia uma placa de acelere, hein? E ela roupou? No! Ela roupa tudo. Primeira, ele tá fazendo uma... Ela acha que ela tá de camioneta, daí tipo assim, ela pensa que, sei lá, né? Ela pode tampar tudo que ela vê na frente. Ela tá achando só, porque, meu Deus... Não, já vou pegar um prato direto. Não, já vou pegar um prato direto. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, nego, tá com fominha? Tchau, né? Bora, legal. Pode comer, montar um prato grande hoje, que a gente vai pagar. Pode ser, eu sei. Pode ser que não seja o C, né? Aí, rapaziada, já montei meu prato. Rosário, vai que aconteceu o C hoje? Eu fui o primeiro que fui a pegar, já cheguei, já comi. Olha esse aqui, tá fazendo aqui muito lá, pelo velho, pelo velho, pelo velho, pelo velho. Então, o prato dela é um orgulho, velho. Olha esse aqui. Um monte de legumes vegetais. Eu tenho um monte de legumes, só que tá por baixo. Ó, aqui, ó. Olha o Luqueta, o Luqueta, o Luqueta, você também é nego? Não, eu não como muito mesmo, mano. É mesmo? Não é? E o Brunão? Tá. Ô, Robico, ó. Com pressão, né, mano? Com pressão. Ô, deixa indignado é o tamanho do prato, essa criança aqui, velho. Onde que vai tudo isso aí, meu filho? Com a barriga. Hã? Com a barriga. É que tem a lombriga dentro. Não, mas não faz. Vai ter que sustentar ele e a lombriga. Não faz sentido, mano. Isso aqui, olha o tamanho do prato, é o tamanho da criança. E olha os bocadinhos da criança, ó. Enorme, ó. Cui, cui, cui. Como que tá a comida aqui? Apesar que o meu tá meio grandinho também. Olha o do chacinho. Cara, toda a vida. Apesar que o meu tá grandinho também. Ave Maria. Já, umas batatonas aí então pra ver. Tem que comer bem, cara. Tem que comer bem, não tem? Tem que comer, né? Senão não cresce, ele tá tentando crescer. Manda, manda, manda. Ele tá com 20 anos e 1,30 de alto. Quase bem, rapaziada. Vou comer aqui agora, mano. Daqui a pouco a gente vai saber quem que é o azarado. Vai ter que pagar toda a conta aqui, né? Espero que não seja eu, porque essa brincadeira aqui vai sair cara. É, rapaziada. Já terminamos aqui de comer. Né, ô? A vez de cor. Eu não sei o dia que eu fiz tudo com uma surpresa, velho. Eu não faço aquela pra casa. Eu tô com sede, mano. Eu tô com sede, né? Tô com sede. Tô vendo? Oi, eu tô com sede. Você tá doido? Lembra, não? Satosfeito, pai? Já era, mano. É marcha? Agora é a grande surpresa, né? Hã? Agora é a grande surpresa, saber quem vai pagar tudo isso aqui, ó. Então, o que você acha que vai dar, hein? Ó! Mano. O meu próprio vai dar uns 30, ó. Tudo. Ah, vai dar? Ah, eu acho que vai dar uns quase mil, hein, mano. Mano. Quanto que é cada prata aqui? Acho que é uns 40, vamos pôr? 40, 50, 50, né? Tá, pra milão? Não, 40. Vai ser um... 5. Bebida incluso? É, bebida, tem bebida. Ó, ó, eu como eu sou pequenininha, eu não falo. Ah, não. O que mais comeu, eu... Eu tenho 10 anos. Eu não falo. Você come como nós todos. Você falou que tinha 16, né? Ele come por dois. Ele come por dois. Vai apagar tudo. E cadê o seu cartão? Pra você pôr na mesa? Ó, tem três, seis... Cadê o cartão? A minha mão. Nove pessoas. Esqueceu seu cartão, rapazé. Não tem problema, a gente pega o celular e dá pra mulher. Vai dar pelo menos uns 500, 600 reais. 600 a 1? É, por aí. Tá maluco, 600 a 1. É o mês inteiro trabalhando pra fazer isso aí. E aí, vamos fazer o sorteio? Vamos torcer pra cair no Bruno, né, mano? Que é o homem do dinheiro, aí tipo assim... É o homem da barba de leão. E lá o pra ele é dinheiro de vida. O homem da barba de leão. É. Então é isso, rapaziada. Todo mundo tá com o cartão aí? Existe. Então é isso, rapaziada. Agora a gente vai chamar a mulher pra cobrar a conta aqui. E vamos ver o que vai dar, né, mano? Marcha. Torcer pra cair em mim. Não cair em mim, né? Porque geralmente o que dá a ideia é o que se ferra, né? Vai, 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 vai. Não, vai, 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 vai. Não, vai, 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 vai. Claudinho, ó. Oi. Passa o cartão. Aí, rapaziada, chegou a hora, mano. Todo mundo. Os cartão. Vai, todos os cartões, vai esse boné aí. Vai, todo mundo põe o cartão aí. Vai. Marcha. Agora veio oi. Eu vou botar dois, porque minha confiança eu vou. Rapaz, você olha bem o que você vai escolher. Você fecha o olho e puxa. Fecha o olho e baralhar bem. Deixa eu baralhar, pode deixar. Vai, vai, vai. Não, peraí, mexe bem. Pega os de cima. Mexe bem. Mexe bem, é. Mistura tudo, fecha o olho, mistura tudo. Vai, mistura, mexe bem. Não, não sei se falar que pode pegar, pode. Não, mistura bem. Vai, mistura, mexe bem. Não, mano, é da mesma cor, cara. Eu entrei em choque. Por isso que eu não queria ir, cara. A vida sobrou pra vocês. Só que total pra mim. Meu Deus do céu. Mano, e ela puxou, ele puxou dois. Era o verdinho, que era o meu e o dela. Aí ele soltou o verdinho e largou. Fala. Fala, quase. Mano, isso que sobrou pra Camila. Isso que é verdadeiro, isso que nem quadro de cabeça, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu vou até botar dois, que eu me garanto na minha sorte. Não, bate aqui. Fiquei de consciência ali pro tempo inteiro, tanto que eu montei dois cartões. Eu peguei dois cartões. Mano, puxou o rosto. Camila mereceu. Mereceu? Mereceu. O meu rosto, gelei. E ele colocou dois, né? Tinha que pagar no lugar da camisa. Eita, ó. Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Ah, isso aí pra Camila é dinheiro de pinga, gente. Fica tranquilo com isso aí. Deixa eu pegar meus cartões aqui. Eu quero mostrar aí, ô. Cabeça de risco. Fala a boca. Ó, moleque, eu me respeito que eu sou mais velho daqui. Ah, leva aí, leva aí. Mas enfim, rapaziada, eu me livrei dessa, Camila. Eu me dei mal, né, pra variar. Muito bom, irmão. Meu prato era menos comida, viu? Na hora que mostrou lá, era o que menos tinha e eu que me dei mal. Fica pra você, Camila, fica tranquila. Dá uma esquina da cabeça, amanhã. Eu vou fazer isso de novo? Ai, eu não... Eu já me livrei hoje, pai, eu tô de boa. Pode ser que alguém ganhe a história. Eu tô indo no rodízio, o que é pior ainda, viu? O rodízio, vai ter tempo ainda pra gente fazer isso. Dá pra ir no rodízio, eu explodo. É, não, não. Não, você não pode. Mas enfim, rapaziada, eu adoro chegar na parte da gente acertar lá na frente, eu volto pro vídeo usar pra vocês. Ei, Camila, chegou a hora, hein? Chegou a hora. E quanto faltou, hein, moça? O que falta? Falta seis almoços, uma coisa aí, né? Duas águas, duas latas, uma caixa, uma caixa. Meu Deus, eu não para nunca mais falar o tamanho dessa lista. Pode passar tudo aqui. É no débito, é no crédito, primeiro vai ser? Vai no débito, né? Fazer o quê? É crédito 12 vezes. Então, mulher do dinheiro, né? É o outro. Caraca. Vai dar aí que me livrei. Nossa, você já tá ligado. Quanto? Débito, moça. Quanto? 218. Ó, foi de boa. Foi de boa. 218. Se fosse meu cartão, era pior, vai. Foi tipo assim, foi ruim, mas não foi tão ruim. Mas porque eu já ia para poder, né, pai? É. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É, vai, 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 vai. Diz de anseia. Ih, diz de anseia. Me deu calma. Com uma atitude de calma, linda, você tem que machar, mano. Eu vou escolher um restaurante, viu? Eu vou escolher um restaurante. Prodecer? É, só que você tem que lembrar que pode cair na sua vez de novo, né? Você vai ter que pagar duas vezes. Não precisa não, obrigada. Não, precisa sim. Não, aí o meu eu tô livre. Pega assim, posta minha. Ah, duas vezes. Pode ser. Aí, aqui, ó. Comprovado. Agora o próximo eu não participo. Meu Deus. Ai, ai. Olha eu indo embora de bucho cheio sem gastar um real. Não, senhor, eu nem, eu pensei que eu tinha almoço em casa, eu falei, tinha que fazer companhia, né? É nada, sério. Me deu mal, te juro. Almoço grátis pra todo mundo. Mané, que vida boa, né, mano? Nossa, hoje foi na conta da câmera. Encher a panceta, não gastar um real. Meu Deus do céu, que coisa boa. Que coisa boa. Mas, enfim, rapaziada, vou encerrar nesse vídeo. Antes desse vídeo acabar, se você não deixar o like nesse vídeo, seu dedo vai cair, tá bom? Se o Vini não bater um milhão até o final desse ano, seu dedo também vai cair, tá bom? É. Se ele falou, tá falado. Se ele ia encerrar o vídeo sem eu falar isso, você é maluco? Perdão, nego. Você me perdoa? Dessa vez eu perdoo, dessa vez. Dessa vez passa, então. Fala pra eles deixar o like, chefinho. Deixa o like, rapaziada, se não, dessa vez. O que vai acontecer com eles? Aí, ó, viu? Se você não deixar o like. Fala aí, fala aí. O que vai acontecer com a rapaziada que não deixar o like? Vai ser atropelada. Não, não pode. É, brigadeiro, brigadeiro. Ele não vai cair. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. É um conteúdo mais diferente, só que eu tô testando e trazer aqui pra vocês, pra ver se vocês vão curtir. Que daí eu vou estar sempre trazendo pra vocês, fechou? Agora a gente vai aproveitar aqui, tamo na casa dos moleques. Que dia que a gente vai embora, nego? Não tem fim de dizer, não vai embora. Hã? Que dia que não vai embora, não é? Então, não vai a pé, o K1 que é bom de corrida, leva a mão. Não, que dia que a gente vai embora pra nossa cidade, né, filho? Ah, mano, na moral, eu vim sem previsão de voltar, tá ligado? Então é isso, pai. E, ó, ainda vai almoçando de graça ainda, deu? É isso, já mora aqui. Pagar mais, né? Isso é muito gente boa, vem cá, vem, dá um abraço. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.